Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri R$ 10. O que é o senhor? Certo. O senhor? O senhor? O senhor? Certo. então Siradio seus carros com vascula mas o tio Está valendo? Está valendo? Está valendo? Está valendo? Está valendo? Música Música O que é isso? 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 O que é isso?